Moradoras do Jardim Novo Mundo estão sem energia desde ontem por causa de uma árvore que caiu e arrebentou a fiação. Vamos pra lá com a Patrícia Piazza pra saber como é que tá o drama por aí. Paty, chovendo, né? Tô vendo. Continua a chuva ainda. Continua. Aquela chuva constante, diferente das pancadas que caíram ontem à tarde e também durante a madrugada. Mas no árvore, essa daqui, ó, vou pedir pro Ney mostrar pro pessoal de casa, é uma sete copas que despencou, ela rachou ao meio ali o tronco, né? E acabou atingindo a fiação de energia e derrubando um poste. Isso foi por volta das cinco horas da tarde aqui na Rua Colônia, no Jardim Novo Mundo. Desde então, os moradores estão sem energia. Vou pedir pro Ney mostrar aqui também, né? Olha só. Porque a todo momento, os veículos vêm passando por aqui porque não tem sinalização. Ninguém da SMM esteve aqui ainda pra sinalizar a rua. Então, o pessoal chega bem próximo aqui e percebe que não dá pra passar. Essa rua, ela dá acesso à Avenida Canaã, que é uma avenida bastante movimentada. Olha só, o pessoal não percebe que tem essa árvore caída ali logo à frente ou vê, mas acha que tem espaço pra passar. Mas não tem, viu, Manu? Alguns motociclistas acabam se arriscando porque a gente não tem informação até se esses postes ainda estão energizados. Provavelmente não, mas a orientação é não arriscar, né, Manu? Eu tô aqui com o Júnior César, que é morador da rua e vai me contar que, inclusive, esse susto que eles levaram ontem, né? E como que tá sem energia desde então? Teve já uma resposta da Equatorial. Como que tá, Júnior? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Desde as 5 horas da tarde de ontem, né? Teve uma pequena leve queda de energia, né? A gente pensou que poderia ter sido caído o disjuntor e tal, tal. Quando eu saí aqui fora, eu tive essa surpresa, né? Dessa árvore ter caído. A árvore veio, caiu, derrubando, né? O poste de energia. E até então a gente tá sem energia, né? Sem energia, sem saber o que fazer, porque a gente não tem uma resposta. A gente liga pra eles, que nem o meu vizinho já entrou com protocolo, ligaram pra eles. A gente não tem uma resposta, eles não falam nada. Aí tem a dificuldade com o trânsito, que tá até perigoso. O rapaz vem, eles vêm bem, como você observou, eles vêm bem rápido. Quando chega bem em cima mesmo, próximo à árvore, próximo ao poste, eles veem que não tem como passar. Aí então eles dão volta, dão ré e voltam de novo pra mesma rua. Então assim, aí a gente quer saber como que a gente vai ficar, né? Porque a gente tá sem energia desde 1,5 horas. A gente não tem uma resposta. Vocês vão vir tirar a árvore, vocês vão vir colocar o poste, Vocês vão vir arrumar o problema da energia. Então assim, e aí? Até quando? A gente vai ficar esperando aqui hoje, amanhã, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. A gente sabe que em Goiânia aconteceu vários problemas. Mas e como que a gente fica aqui? Eu tenho um filho aí com 3 anos de idade. A gente precisa fazer as coisas pra ele. Olha só, Manu, a gente tá mostrando aqui, porque os carros vêm em alta velocidade. Dá até um susto aqui, né, gente? Ali embaixo, inclusive, foi feita uma barreira com sacos de lixo, né? Uma proteçãozinha ali pra tentar sinalizar. Foi o morador que fez aquilo ali. Mas não adianta, não impede o motorista de passar por ali e acabar dando de cara com essa árvore caída. Tá um risco isso aqui também, né? Lógico, sempre. Aqui tá muito perigoso. Os cabos de energia estão aqui na rua, a gente não sabe se tá ligado, se tá desligado, né? A gente aqui tá auxiliando as pessoas a não chegar próximo. Agora mesmo, passou um motoqueiro ali em cima dos fios, né? Corajoso demais ele. Eu não arriscaria, porque eu não sei se tem energia, se não tem energia. É igual você falou, a pessoa não percebe que tá próximo. Quando chega praticamente em cima da árvore, que eles percebem que não tem como passar. Aí eles dão ré, voltam. Aí a gente quer saber como que a gente vai ficar, né? Porque até agora não vem ninguém pra sinalizar. Não vem ninguém pra falar pra gente, ó, a gente vai resolver o seu problema daqui dois dias, três dias. Não vem ninguém pra resolver o problema do poste que tá caído. E não vem ninguém pra tirar a árvore, que é o mais perigoso também, né? E você sabe se queimou, se perdeu algum eletrônico, eletrodoméstico ou ainda não? Vai ver só quando a energia voltar. Eu vou descobrir só quando a energia voltar. Mas na hora que deu a queda assim, a primeira eu já corri, já arranquei tudo da tomada, né? Porque se acontecer isso, de alguma coisa na minha casa estragar um eletrodoméstico, a televisão ou micro-ondas, né? Ou a geladeira, aí eu já sei todo o protocolo e o processo, né? Que a gente entra, espera, ele vai fazer seis meses, sete meses, oito meses. Aí como que eu vou ficar? No prejuízo? A geladeira tá cheia. É, cheia de coisa lá e aí vai derreter tudo, vai estragar, vai perder. Tem um leite do meu filho, que é caro, né? Porque meu filho toma leite especial, né? Meu filho é autista. Então, assim, a gente tá aqui, agora fazer o quê? Ficar aqui, ó, de braço cruzado, esperando, né? Vocês resolverem, né, poder público. Resolve pra gente. Muito obrigada pelas informações, Manu. Só relembrando, essa árvore caiu aqui ontem por volta das cinco horas da tarde. A gente sabe que sempre que chove, até quando não chove, tem queda de energia, né? Nesse caso aí, foi por conta de uma árvore que caiu. Depende também da Comurgui pra fazer a retirada dessa árvore. A gente precisa chamar a atenção também da Secretaria de Trânsito pra sinalizar aqui a rua. Tanto a Rua Colônia, quanto a Avenida Canaã. Muitos motoristas vêm pra poder virar aqui, entrar na Rua Colônia e dão de cara com a árvore. Então, a gente já faz esse pedido pra Secretaria Municipal de Trânsito, Secretaria de Mobilidade, pra poder fazer a sinalização também. A Equatorial enviou uma nota dizendo o seguinte, que houve muitos transtornos, né, em toda a cidade por conta da chuva forte. Muitas quedas de árvores foram registradas. Inclusive, a Comurgui informou que foram 11 quedas de árvores aqui no Jardim Novo Mundo, Setor Bueno, São Judas Tadeu, em várias partes da cidade. Então, tá sendo feito esse trabalho. A Equatorial diz que está empenhando várias equipes pra tentar trazer a solução o mais rápido possível. A gente não tem uma nota específica aqui do Jardim Novo Mundo, da Rua Colônia. Mas, segundo a Equatorial, tá fazendo todos os esforços possíveis aí pra poder solucionar esses problemas por conta da forte chuva que atingiu várias regiões da cidade, com várias quedas de árvores e também de galhos que atingiram a rede elétrica. Também teve muita descarga atmosférica, que é o quê? É que são os raios ali que também causaram alguns problemas. Manu, então a gente espera e faz esse apelo pra que as equipes, de fato, se empenham, né, se empenhem tanto da Equatorial quanto da Comurgui, também a Secretaria de Trânsito pra poder trazer um certo conforto, né, o mais rápido possível uma solução pra esses moradores. Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo com o secretário executivo de mobilidade e a gente vai pedir pra ele um posicionamento em relação a essa questão ali da sinalização da rua. Agora, a Equatorial, a gente abre espaço pra assessoria. A gente sabe que logo a assessoria vai enviar, mas provavelmente a nota vai ser essa, né, de que os trabalhos estão sendo feitos. Como eu disse, são muitas árvores caídas, nós temos também transformadores estourados e fios que arrebentaram pela força do vento também, né? Então, em muitos pontos da cidade, a gente deve ter, sim, essa situação de falta de energia. Tô encabulado com a cor desse cachorro, gente. Deve ter rolado na lama tudinho ali, né? Olha lá o jeito, tadinho do bichinho, debaixo de chuva. Obrigada, Pathy, pelas informações... É, salão aí, né, Ney? Obrigada pelas informações, tá nem aí, né? Tá só brincando lá, ele que tá nem preocupado.